O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as últimas informações da Universidade Federal do Paraná. Terminou nesta semana a ocupação dos departamentos de logística e de licitações e contratos no prédio Dom Pedro II na Reitoria. Um grupo de estudantes solidários aos trabalhadores do restaurante universitário estava nesse setor desde a semana passada. O resultado da desocupação só foi alcançado após várias sessões de negociações entre várias entidades. A desocupação dos departamentos de licitações e contratos e de logística aconteceu durante a manhã desta terça-feira, de forma pacífica. Foi realizada uma vistoria no prédio e nenhuma irregularidade foi encontrada nos espaços. Os estudantes realizaram a ocupação em defesa dos direitos dos trabalhadores que prestam serviço aos restaurantes universitários da UFPR e também ao corte de funcionários da empresa terceirizada que administra o contrato. A desocupação foi resultado de um longo processo de negociação entre os estudantes, entidades de classe, pró-reitores e a chefia de gabinete da reitoria. Foram cinco reuniões que aconteceram entre quarta-feira da semana passada, um dia após a ocupação, e a madrugada de ontem. O acordo prevê a formação de uma comissão para avaliar as reivindicações apresentadas pelo grupo, que deve ser formada, além dos representantes do grupo de estudantes, também pela UFPR, DCE, CINDETESTE e APUFPR. Tanto o reitor da UFPR quanto os pró-reitores que participaram das negociações comemoraram a desocupação realizada na base do diálogo. A transparência, nesse caso, serviu precisamente para demonstrar a posição firme da universidade contra a precarização do trabalho aqui dentro, o papel fiscalizador implacável que a universidade tem tido nos contratos novos, especificamente no contrato do nosso restaurante universitário. Portanto, a preocupação que a universidade está tendo com todo esse processo, mas também a confiança na institucionalidade. O Ministério Público do Trabalho, por nossa iniciativa, está atuando nessa fiscalização e na fiscalização da empresa que contrata esses trabalhadores já há um mês. Aliás, com a própria empresa também envolvida nesse processo. De modo que a transparência é a receita contra a boataria e a distorção. Essa é a preocupação principal da administração nesse momento, que esse serviço da alimentação, que custa R$ 1,30 há praticamente 20 anos, esse serviço do qual temos praticamente 4 mil estudantes que estão isentos, inclusive, desse R$ 1,30, continue com essa qualidade que tem. Porque isso é uma condição importante, inclusive, para a permanência de tantos estudantes na nossa universidade. O restaurante universitário é a maior ação de assistência estudantil dentro da UFPR. Uma parada de funcionamento do restaurante universitário significa muitos estudantes, vamos dizer, por volta de 4 mil estudantes, sem refeição. Que são os estudantes que recebem o auxílio alimentação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O RU, ao término dessa ocupação, ele permanece oferecendo as refeições da mesma forma como ele esteve, inclusive, durante o processo de ocupação. Todos nós estamos do mesmo lado, na defesa dos trabalhadores. E o trabalho dos trabalhadores também, do restaurante universitário, saem fortalecidos. Levamos esse processo, essa questão, para o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem acompanhado esse processo e nós temos acompanhado as ações do Ministério Público para tentarmos melhorar cada vez mais essa situação. Uma das inovações do processo de negociação foi a transmissão das reuniões ao vivo pela plataforma do YouTube. A superintendência de comunicação, através da UFPR TV, foi a responsável pelas operações. Isso conferiu mais transparência ao processo. Ou seja, a transparência é absolutamente total. O que me parece importante nesse tema, onde muita coisa distorcida foi falada no meio do processo e foi divulgada sobre a atenção que a universidade tem dado para os trabalhadores terceirizados. Acho que, num segundo momento, essa conclusão da desocupação parece ter ocorrido sem maiores prejuízos para a universidade. Pelo menos até a meia-noite de ontem não havia multas ou contratos vencidos que tenham acarretado prejuízos para a universidade. Eu espero que assim continue. Essa verificação vai ser feita a partir da reocupação que está acontecendo agora. E estamos, enfim, contentes que a universidade retoma a sua plena normalidade. São cinco reuniões, buscamos sempre o diálogo, que é uma marca dessa gestão. Dialogamos muito com as entidades, com os estudantes que ocuparam a APRA, aquela unidade sensível das licitações, dos contratos. E avançamos muito. Avançamos, chegamos num bom termo, com muito diálogo, muita transparência e unidade com as entidades. Em publicação nas redes sociais, a Frente de Apoio à Luta das Trabalhadoras e Trabalhadores Terceirizados da UFPR ressaltou que o acordo foi firmado para a construção de uma comissão permanente para avaliar os problemas dos trabalhadores terceirizados na universidade. Os estudantes também agradeceram o apoio da comunidade acadêmica à sua manifestação. Os servidores que trabalham no local puderam retomar as atividades durante a manhã. Os trabalhos das unidades foram conduzidos à distância em outros locais improvisados durante a ocupação. Até o momento, a universidade não registrou atrasos em projetos ou pagamentos ligados aos setores. O Circo da Democracia foi realizado nesta última quarta-feira. A discussão do evento leva em consideração o cenário político recente no Brasil. O Circo da Democracia retornou para Curitiba para debater sobre direitos fundamentais, democracia e a constituição da primavera. À noite, no Teatro da Reitoria, começou com apresentações musicais, explorando a relação entre cultura e política. Esta é a segunda edição do evento, que contou com convidados como Celso Amorim, diplomata e ex-ministro de Relações Exteriores e da Defesa, Vera Caran, professora de Direito da UFPR, Leonardo Boff, teólogo e escritor, e Paula Cecília Merchan, deputada argentina. Um dos destaques também foi Adolfo Pérez Esquivel, ativista argentino e Nobel da Paz. Durante a noite, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca ressaltou a importância da universidade ser o palco para discutir temas que permeiam a sociedade brasileira. É um tema que me parece mais do que atual. Eu acho que o tema dos mais contemporâneos para a gente discutir isso no Brasil hoje é a questão dos direitos fundamentais, é a questão da conquista de direitos e da democracia. Aliás, a universidade, não por outra razão, tem levantado esses debates precisamente na série UFPR Pensando Brasil, que mensalmente trazemos alguma coisa sempre colateral a tudo isso. A Constituição de 1988 foi um marco na redemocratização do país. E celebrar seus 30 anos também está relacionado com a defesa dos direitos humanos no Brasil. O contexto político que o país vive atualmente, com a prisão do ex-presidente Lula na Polícia Federal em Curitiba, permeou todos os discursos à noite. Em vários momentos, a plateia se manifestou, pedindo que o ex-presidente seja libertado. Outra edição do Circo da Democracia foi realizada em Curitiba há dois anos, para discutir sobre os desdobramentos do impeachment presidencial. Esta edição contou com o apoio de mais de 50 entidades. Termina hoje o prazo para inscrição no projeto Um Dia na UFPR. O projeto apresenta alunos do nono ano de escolas públicas, o curso de ensino médio e técnico de petróleo e gás da instituição. Durante o projeto, que tem duração de cerca de 15 dias, os alunos conhecem um pouco mais sobre a forma de aprendizagem apresentada pelo curso. Estão programadas atividades nas áreas de física, biologia, geografia e engenharia mecânica. Os interessados devem se inscrever pelo formulário que está disponível no nosso site. www.ufpr.br O primeiro encontro paranaense de mulheres na matemática vai ser realizado nos dias 26 e 27 de abril. A UFPR TV conversou com a professora Ximena Mujica, uma das organizadoras do evento. As discussões sobre gênero e sobre o papel da mulher na sociedade ocorrem em diversas esferas. É claro que na universidade nós precisamos sim encontrar um terreno muito fértil para essa discussão e agora temos aí essa oportunidade. Matemática substantivo feminino. Estou aqui com a professora Ximena Mujica do Departamento de Matemática. Professora, qual é a proposta, o propósito dessa discussão? Apenas mulheres falando sobre matemática e falando também sobre sua função, sobre sua posição dentro desse universo? Bom, a matemática dentro da área das exatas, ela é geralmente vista como uma profissão masculina. Tudo que se refere às exatas é visto como masculino. Mas não, meninas gostam de matemática. Eu conheço mulheres que são excelentes matemáticas e a gente precisa de um estímulo ou um talento muito grande, que a gente não consegue fugir disso e aí vem estudar matemática, ou precisa de um estímulo do nosso ambiente familiar e escolar para, não, olha, você pode estudar matemática. É coisa de menina também. Então, tem esse aspecto de chamar as garotas para virem estudar matemática, mas, assim, é interessante porque quando a gente olha para o primeiro ano de universidade, a gente até que tem um equilíbrio entre gêneros. Só que ao longo do curso, as meninas desistem mais. Por quê? Então, tem também de novo essa questão sociocultural, de que às vezes a mulher acha que não vai dar conta do recado, e ela dá conta, sim, mas, por alguma razão, acaba desistindo. E existem fatores como, por exemplo, a maternidade, que ela, de fato, pesa mais para a mulher. E aí, quem vira mãe mais cedo, aí fica mais difícil trabalhar com todo o resto que tem. E também no ambiente profissional mesmo. A profissional mulher, ela tem esse fator extra, e a gente sabe que a divisão de tarefas nem sempre é igualitária, então você acaba tendo que se dedicar mais à família e o trabalho fica meio de lado. Então, a gente quer descobrir como trazer um equilíbrio para que, sim, mulheres estudem matemática e consigam ascender na carreira em igualdade de condições com todos. Bom, essa discussão, esse ciclo de debate, só ocorre aqui na Universidade Federal na semana que vem, de às 26h e 27h. Gostaria que você, por favor, fizesse o convite, então, para o nosso telespectador da UFRTV. Bom, esse é um evento que tem como centro pessoas que trabalham com matemática, mas é um tema universal. Então, quem tiver interesse no assunto, sendo ou não da área da matemática, por favor, está convidado para participar. E para você participar, você pode se inscrever pelo site do EPRM, EPRMM, o Encontro Paranaense de Mulheres da Matemática, o primeiro de todos. E está no Google Sites. Acho que depois você pode dar um close no endereço para facilitar para o pessoal. E a inscrição é gratuita. Nós vamos ter duas mesas redondas, uma discutindo justamente a questão da maternidade, como conciliar isso com a carreira, e a questão do gênero propriamente dito. Então, professores, professoras na escola, como estimular as meninas também a estudar matemática? E várias palestras de cinco profissionais, todas mulheres, naturalmente, e cada uma vai contar a sua experiência pessoal de como que ela já alcançou um nível já elevado, ou algumas profissionais também, começo de carreira, e quais são os desafios que elas têm no momento. Legal. E só lembrando que essa discussão ocorre aqui na universidade semana que vem, mas é um ciclo de debates que está acontecendo no Brasil inteiro, sendo discutido justamente a presença feminina na área de ciências exatas e da matemática, especificamente. Isso. O ciclo de debates matemática substantivo feminino, ele está inserido num ciclo nacional que faz parte do bienio da matemática. Então, ele teve início ano passado, em agosto, foi o primeiro debate, ele ocorreu no IMPA, e tem acontecido em várias universidades. Então, tem também o site do Matemática Substantivo Feminino, onde o pessoal pode procurar mais informações também. Tá certo. Então, muito obrigado, então, aqui à professora Ximena, pelas informações. Lembrando que você pode acessar o site que está aparecendo aqui na tela para fazer a sua inscrição. O evento é na semana que vem. Inscrições, como a professora já mencionou, gratuitas. Félix Calderaro, para o UFPR Notícias. Acontece entre os dias 16 e 21 a Semana Acadêmica do curso de Comunicação da UFPR. O evento busca estabelecer uma conexão entre os estudantes e temas que extrapolam a sala de aula. Com olhares atentos, os alunos dos cursos de Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda prestam atenção no que os palestrantes trazem de informações sobre o mercado de trabalho e tiram dúvidas sobre expectativas profissionais. A Semana Acadêmica do curso de Comunicação da Universidade Federal do Paraná tem como tema Pluralidade na Comunicação. A organização é realizada pelo Centro Acadêmico de Comunicação e trouxe profissionais e pesquisadores que trabalham com assuntos que não são muito abordados em sala de aula. Para a Dayane, uma das organizadoras do evento e estudante de publicidade, a Semana Acadêmica parte de uma necessidade que os alunos possuem de assuntos relacionados a política, gênero e o mercado de comunicação. Os alunos precisavam dessa quebra na rotina deles na universidade, ter um contato com o mercado, ter essa troca de experiências aqui na Semana Acadêmica, ter oficinas e também com a parte de pesquisa e discutir esses assuntos atuais, né? Como, por exemplo, na segunda que a gente falou sobre política, apresentatividade e tal, ter esse contato com coisas que extrapolam a sala de aula, assim, uma extensão. Na manhã de quinta-feira, o tema foi criação em público. A primeira palestra foi com o artista e designer Butcher Billy, que cria cartazes para séries da Netflix, entre outros materiais. Billy conta que, depois de uma década trabalhando em agências de comunicação, decidiu produzir cartazes com personagens e artistas que fizeram parte da sua infância e adolescência nos anos 80 e 90. Após publicar seu trabalho na internet, ele conseguiu reconhecimento no exterior, foi chamado para realizar cartazes para séries da Netflix, marcas de roupas e até supermercado na França. Para Billy, é essencial que o estudante de comunicação que deseja trabalhar de forma independente dê o máximo em seu trabalho e utiliza a internet como plataforma de divulgação. Hoje não perguntaram isso para mim, mas sempre que eu dou palestra em universidades, sempre tem a mesma pergunta. Como é que você fez para o teu trabalho aparecer lá fora? Como é que você fez para o teu trabalho ser visto por uma galera de grandes companhias, tipo Netflix, coisa assim? Falei, cara, eu falei assim, eu tenho 40 anos, a galera que me faz essa pergunta tem 18, 20 anos. Falei, vou apresentar uma coisa nova para vocês, uma novidade, a internet, não sei se vocês conhecem ela. Falei, cara, a galera mesmo crescendo com a internet, essa galera de hoje em dia, de 20 e poucos anos, mesmo quando eles se conhecem por gente, já existia a internet, eles ainda não veem a internet como esse veículo para fazer o seu trampo funcionário, eles ainda estão querendo fazer o seu trabalho aparecer no seu bairro, aparecendo na sua cidade. Quando na verdade, porra, hoje em dia você pode fazer o seu trampo girar, pela internet você pode receber briefs, você pode ser contratado, você pode assinar contratos, você pode ter reuniões por Skype, por FaceTime, você pode discutir um projeto, você pode ser pago pela internet, você pode fazer qualquer coisa, assim, então, o céu é o limite. Os criadores do portal de cultura Curitiba Cult, Augusto Tortato e Lucas Ferreira, também marcaram presença e deram uma palestra sobre as dificuldades e acertos na comunicação de cultura. A ideia do portal saiu de uma sala de aula e atualmente o Curitiba Cult é rentável e eles conseguem trabalhar somente com isso. Augusto alerta sobre as dificuldades do trabalho independente, mas incentiva os jovens que desejam criar os próprios portais de comunicação. A dificuldade é muito gritante, você precisa pagar contas, você precisa pagar funcionários e o teu fica por último. Então, às vezes, você não tem dia para almoçar, mas no final do mês vale a pena o esforço. Chegar no fim do dia, você está com o teu próprio escritório, você fechar o teu próprio escritório, vale muito a pena. Então, a gente indica quem tem essa coragem, quem tem essa força para conseguir, se quiser um dia, abrir uma coisa futura. A chance é boa, mas o risco é grande. Para a estudante de jornalismo Bianca, que acabou de entrar no curso, a Semana Acadêmica está sendo importante para pensar em sua carreira profissional. Eu acho que está ampliando muito mais a visão do que antigamente eu tinha, inovando as ideias, as sugestões de mercado e mudando mesmo o pensamento do que eu quero depois para a minha carreira profissional. Debater a inteligência esportiva e as políticas públicas para o esporte é o objetivo do 3º Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte, que acontece semana que vem aqui na UFPR. Recebemos hoje aqui o professor Fernando Mesadre. Ele é pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças e também é um dos responsáveis pela organização do evento. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Jéssica, pelo convite. A gente queria começar perguntando o que é a inteligência esportiva. A inteligência esportiva é um projeto de pesquisa financiado pelo Ministério do Esporte, onde hoje nós temos um grupo de aproximadamente 50 pessoas envolvidas, entre estudantes, grupo da TI, professores, técnicos, junto ao Ministério do Esporte. Então, é um grupo bastante consolidado, um grupo grande de pesquisa, onde nós temos, nesse projeto, o objetivo central desse projeto é fazer análise, avaliação e o acompanhamento das políticas públicas para o esporte do governo federal. E com ele nós conseguimos construir um banco de informações, que hoje esse banco de informações possui atualmente mais de 45 mil atletas cadastrados, mais de 3.700 artigos científicos cadastrados inteiros, que nós estaremos divulgando isso no nosso site, mais de quase 5 mil instituições, clubes, entidades, também cadastrados nesse banco de dados, que tem inúmeras informações. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior banco de dados já construído para o esporte brasileiro. E quem que vão ser os convidados desse seminário? Então, o seminário, ele é o fruto desse projeto. Nós estamos entregando, basicamente, os resultados finais desse projeto Inteligência Esportiva. Nós vamos ter uma mesa para apresentar todos esses dados que eu estou falando para você rapidamente aqui. E o objetivo é ampliar essa discussão. Nós temos quatro convidados internacionais. A professora Chris Green, que vem dos Estados Unidos, o professor Arnold, que vem da Dinamarca, o professor Jürgen, que vem da Alemanha, da Universidade de Colônia, uma tradicional universidade alemã, e o professor Nicolas, que vem da França. Além dos convidados internacionais, nós teremos inúmeros convidados nacionais, representantes do Ministério do Esporte, o representante do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro, o Lars Grael, que é um ex-atleta, mas com muita representatividade nacional, está representando o Comitê Brasileiro de Clubes. Nós temos uma mesa específica para os atletas, que estarão presentes, duas grandes entidades, uma atletas pelo Brasil, que o Raí é o presidente, mas quem vem é a Luíse. Tem a Fabiana Bentes, que vem uma outra entidade também, a Sou do Esporte. Temos outros convidados que vão discutir sobre governança esportiva, como o doutor Paulo Schimitti, entre outros convidados. Certo. E o seminário é para discutir as políticas públicas no esporte. Por quê? Qual é a importância dessas políticas? Total importância para nós, que é a minha área de pesquisa, minha área de intervenção dentro da universidade, discutir políticas públicas, Jéssica. Seja na área do esporte, seja na área da universidade, seja na área da educação, da saúde, nós temos que ter uma sociedade cada vez mais desenvolvida, e com uma participação social, uma participação do conjunto da população brasileira, e isso só é possível com políticas públicas. Políticas públicas, não políticas partidárias. Eu sempre falo isso, a gente tem que discutir quais são as melhores ações governamentais, ou tanto política de Estado, quanto política de governo, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Considerando a área de esporte, é fundamental que tenhamos, não eventos pelo um, pelo outro, na área esportiva, mas construir políticas que dê uma formação para nossas crianças, os nossos adolescentes, para que tenhamos uma cultura esportiva no âmbito da sociedade brasileira. Entendo que isso é fundamental, essas ações, para que possamos avançar muito na compreensão, na prática da atividade esportiva e da atividade de saúde. Isso se consolida também para os idosos, enfim, para a população em geral. Quando a gente fala em esporte, a gente amplia o conceito de esporte. Eu sei que não é o debate aqui, mas ampliar o conceito de esporte para todas as faixas etárias, ter prática esportiva para todas as faixas etárias e para todas as dimensões esportivas. Eu quero falar com isso bem rapidamente. Para que possamos ter atividades esportivas para criança, adolescente, quem tem habilidade para se tornar um atleta, mas quem não tem essa habilidade, mas que tem e gosta ou tem necessidade da prática esportiva. Certo. E as inscrições presenciais do seminário já acabaram, mas ele também vai ser transmitido pela internet. Sim, quer dizer, está surpreendendo muito, é o terceiro evento que nós estamos realizando, sempre pelo projeto Inteligência Esportiva, sempre gratuito para todos os participantes. nós temos o limite de espaço físico, que vai ser o evento, será lá no Auditório das Sociais Aplicadas, lá no Jardim Botânico, e lá cabem 330 pessoas, nós já esgotamos as inscrições, já está lotado todos os assentos do auditório, quer dizer, e junto com isso nós abrimos para a transmissão online. Vamos fazer isso para todo o evento. Hoje nós estamos com mais de 960 inscritos já no evento, ou seja, já tem mais de 500 inscritos para participar à distância. vai ter interação entre os participantes online, durante todo o evento, nós teremos, além não só a transmissão, mas a interação de todos os participantes com o evento, com as mesas, com o debate, acho que isso é muito importante. E é importante falar que nós temos inscritos do Brasil inteiro, do Amapá, de Roraima, do Amazonas, enfim, do país inteiro, nós temos inscritos online, uma surpresa muito grande para nós, a divulgação que nós fizemos, enfim, pelas redes sociais, capilarizou muito, e essa capilarização está fazendo com que tenhamos inscritos até do exterior, da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos, então para nós isso é muito significativo. Que legal, professor. Então, muito obrigada pela entrevista. E a gente, lembrando então que as informações sobre o evento podem ser encontradas no site www.npp.ufpr.br e a transmissão ao vivo na página da UFPR TV, no Facebook e no YouTube. Continuando o nosso especial de 105 anos, hoje você vai conhecer um pouco da história do professor Carlos Socol. O professor foi criado, foi o criador do primeiro curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia do país. O curso de pós-graduação em engenharia de bioprocessos e biotecnologia é destaque na Universidade Federal do Paraná. Ele foi criado em 1997 e atualmente é conceito 7 na CAPES. A pós ganhou tanta importância que acabou se transformando em um departamento próprio, com graduação, mestrado e doutorado. Atualmente, o programa conta com dezenas de estudantes de pós-graduação e iniciação científica, trabalhando em seus laboratórios. Carlos Socol é um dos principais pesquisadores do curso. Formado em engenharia química pela UFPR, ele tem pós-doutorado em biotecnologia e é um dos poucos pesquisadores da Universidade com a qualificação 1A. Essa avaliação leva em conta critérios como a produtividade do pesquisador e o número de projetos orientados. Eu sou oriundo do Departamento de Engenharia Química. A universidade me propiciou um doutorado fora do Brasil. Na década de 90, eu fui para uma área que estava em crescimento no Brasil, onde fui selecionado num programa nacional do CNPq de formação de engenheiros na área da biotecnologia. E criamos aqui uma escola, primeira escola, começamos com curso de doutoramento em 1997. Este curso de doutorado hoje é conceito 7 na CAPES. Então, este curso é um curso de excelência, de nível internacional. A formação na UFPR proporcionou ao professor um doutorado fora do país. Além disso, como ele criou o departamento e dedica boa parte do seu tempo à pesquisa e formação de novos pesquisadores, ele considera a universidade sua segunda casa. Tudo que eu tenho, eu adquiri através da universidade. Ela me propiciou a minha formação no exterior. E eu sempre tive muita consciência que eu deveria retornar todo esse investimento que a Universidade Federal do Paraná fez na minha pessoa, na forma de formação de bons profissionais, bons engenheiros, bons mestres, bons doutores. E ajudar também o nosso país a ser mais soberano em desenvolvimento tecnológico. O professor acredita que a educação é uma das únicas formas de transformar o país. Por isso, a UFPR é tão importante para a sociedade. Não existe como transformar um país se não for através da educação. Nós nunca chegaremos a melhorar a condição de vida dos nossos irmãos no Brasil se não tivermos um desenvolvimento educacional de alto nível. E isso passa por universidades de muito bom desempenho, não a nível nacional, mas também a nível internacional. universidades de qualidade, como é a nossa Universidade Federal do Paraná. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa universidade e sou muito reconhecido por tudo que ela me propiciou. E tem me propiciado. Uma parceria entre a UFPR e a empresa alemã Unify resultou na inauguração do Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética no Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. O laboratório vai ser um grande aliado nas pesquisas nessa área. O projeto foi comandado pelos professores Bruno Ricobon e Mário Bonfim. A empresa Unify fez a doação de todos os equipamentos do laboratório. O espaço será utilizado para pesquisas na área de eletromagnética, um tema bastante relevante na atualidade por conta da grande quantidade de equipamentos sem fio fabricados nos dias de hoje. O laboratório facilitará as pesquisas que antes eram feitas usando somente a simulação. A gente tem um contato com o professor Castaldo da UTFPR que também trabalha com essa área de compatibilidade eletromagnética. Ele ficou particularmente bastante contente com a vinda desse laboratório que ele vai poder desenvolver pesquisas ali, sair do campo da simulação e ir para o campo da prática, fazer os experimentos práticos no laboratório o que até então era inviável para um pesquisador aqui em Curitiba ou mesmo no Paraná. Então, para ir para São Paulo fazer um teste desse, um instituto de pesquisa, fica muito caro. E aqui, como é uma universidade, para pesquisador o uso será bastante acessível. O laboratório ainda precisa de ajustes finais, como a entrega dos últimos equipamentos antes do seu uso. A partir de maio, começo de maio, já esteja finalizada essa etapa de calibração e o laboratório entra em efetivo uso. Ele já está todo concluído, mas ainda faltam esses detalhes de calibrar equipamento, arrumar o posicionamento de algumas antenas ainda dentro da câmara anecóica, etc. Mas isso daí, vencido essa etapa, o laboratório estará totalmente operacional. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca esteve presente na inauguração do laboratório e falou sobre a importância da pesquisa no Brasil. O professor Marlio Bonfim comenta que esse tipo de incentivo, vindo por parte da administração, é fundamental. A gente se sente ali, além de honrado, a gente se sente mais tranquilo para prosseguir com a nossa pesquisa, sabendo que podemos contar com ele, com a pró-reitoria de pesquisa, etc., para continuar o nosso trabalho. Que agora, basicamente, a gente está iniciando o trabalho. O esforço até agora foi para obter o laboratório, mas daqui para frente temos que batalhar bastante ali para a gente conseguir manter o laboratório, manter as pesquisas, e isso vai envolver também recursos financeiros que vão ser necessários no futuro. A programação desse final de semana está especial para quem gosta de cinema, dança e gastronomia. Quer saber mais? Então dá uma olhada na nossa agenda cultural. Durante todo esse final de semana, é possível participar da Mostra Histórias Extraordinárias, Cinema Argentino Contemporâneo. Serão exibidos longas e curtas metragens, além de debates e palestras sobre os filmes apresentados. As sessões acontecem às 3 e 5 da tarde e às 7 da noite na Caixa Cultural Curitiba. É importante prestar atenção na faixa etária, pois nem todos os filmes têm classificação indicativa livre. Os ingressos custam R$ 4,00 a inteira e R$ 2,50, e podem ser adquiridos diretos no local. E para os fãs de dança, a Escola Dom tem uma programação super especial essa semana. Em comemoração ao Dia Internacional da Dança, a escola oferta aulas públicas. Todas as modalidades de dança oferecidas pela escola serão liberadas e gratuitas para quem estiver interessado. São elas jazz, balé, hip-hop, alongamento e gym flex. Para participar, é necessário fazer apenas um pré-cadastro a partir do link disponível no evento do Facebook. Nesse sábado, uma parceria entre o Mercado Sal e a Escola de Criatividade promovem o evento do Dia Mundial da Criatividade. A proposta é trazer atrações que estimulem a criatividade e sejam divertidas. O evento terá exposições, intervenções artísticas, música ao vivo e bate-papo. Tudo isso com entrada franca. As atrações têm início às 11 da manhã e acontecem no Mercado Sal. E nesse sábado e domingo, Curitiba recebe a Feira de Gastronomia do Palácio, que já é tradição na cidade. O evento conta com diversas opções de pratos para todos os gostos, além de uma programação especial durante os dois dias. Serão ofertadas aulas de yoga, fit dance, crossfit, além de atividades para crianças, como oficinas de massinha e desenho. A feira acontece das 11 da manhã e 7 da noite, na Praça Nossa Senhora da Salete. O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esses e outros programas da nossa TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também vê o nosso jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto